E aí, Edu, o que é que você tem que tá triste? Mas tá triste? Como é que tá a cabeça, né? E do nada... Do nada, velho. Diretamente de Manaus, galera. É um lugar onde ninguém bota muita fé, tá ligado? Tem isso ainda lá, até hoje, é? Até hoje. Das pessoas ficarem nessa? Sim, a galera lá também é muito pesada, tá ligado? Eles não tão lhe apoiando, não? Cara, toda vez é isso, né, cara? Eu vivi a mesma coisa na minha cidade, né? Eu nunca vou entender isso. Aí depois se pergunta por quê. Ai, por que a gente é esquecido? Por que esse aqui e o outro? Porque eles acham que o que você tá fazendo aqui é muito pouquinho, né? Exatamente. Eles acham que é bobagem. Mas estaria no seu lugar, tá? Sem pensar duas vezes. Entendeu? Com certeza disso. Sentei você meio triste, mas não fique triste. Você é um garoto de 18 anos. Você tá na fase de você beijar na boca, de você errar, de você ir, de você voltar. Você tem um olhar bom. Você é artista, você canta, você toca. Eu quero conhecer um pouco mais da história dos seus pais também, sabe? Dos meus pais? É. O que é que eles fazem? Ah, tipo, meu pai, ele vende algumas coisas, assim, os meus produtos. Minha mãe é funcionária pública. Ela parou de trabalhar, acho que faz uns quatro meses, porque a gente veio ajudar pra Goiânia. Mas vocês têm grana? Não. Família humilde também? Família de boa, assim. Tranquilo, senhor. Tá ligado? Tipo assim, galera, eu tô aqui, tipo assim, mãe, pai, eu vou dar tudo pra vocês, entendeu? Se eu puder dar pra vocês, o que eu puder dar pra vocês, eu sou que vou dar. Eles te apoiam? Muito. Sua mãe fez o fã clube pra você, foi? Ela tá louca, ela tá republicando tudo, tá postando tudo. Tipo assim, galera, o motivo de eu não estar me soltando mais um pouco é que, tipo assim, eu não vou passar, eu não vou passar a ser uma pessoa que eu não sou, tá ligado, rapaziada? Então, tipo assim, tô chegando aqui, tô conhecendo, tá ligado? Tipo, tô ficando um pouco nervoso. Eu sei que é muito doido, né? É bizarro, tipo, do nada, tá ligado? É diferente de assistir de casa essas coisas, quando chegar. É, velho, eu só vi no Instagram, tá ligado? É elogio, é julgamento, é elogio, é julgamento, né? Eu não acho que o julgamento é elogio, mas em Manaus tá mais julgamento. É bizarro. Manaus é um lugar que eu gosto muito, porque eu sempre fiz grandes shows lá e as pessoas sempre me receberam muito. Então, se eu pudesse mandar um recado pra eles, é tipo assim, caramba, cada um tem uma história, cada um tem uma arte. Se não é relevante pra você, pra vida dele, da família dele, é relevante. Então, não seja igual caranguejo que fica puxando quando um de vocês tá crescendo, porque não é o biotipo, porque não é o que vocês esperavam. Muitos estão dizendo, eu devia ter levado a patixa, algo assim, né? Eu vi, ela é uma querida, ela é engraçada, mas não era, pra agora não era o que eu queria aqui. Então, eu acho que a gente ainda tem muito o que conhecer de você, tá? Lembre-se que você, sinta-se como se você estivesse visitando a casa de um amigo, tá? Então, e que tá lhe recebendo muito bem. Fechou? Sinta em casa. Casa da Vá. Muito bem. E depois eu quero te ouvir cantar mais um pouco. Só ele e você ali no cantinho, eu acho que eu vou te ouvir. Combinado? O menino é muito bonito, né, hein? Eu não posso achar nada não, porque eu sou cansada. Quem? Quem? O VT? Não, o menino. O VT também. Ele gostou também. Ô, João, vem cá. Minhas amigas estão achando você bonito. Vem cá, porque elas vêm você de perto. Não, mas a questão de fidelidade, nós três, é casada. Eu sei. Vem cá, João. 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 Vocês estão achando você muito bonito. Mas a gente é casada, o pessoal adivinando mesmo, viu? Parabenizar os pais aí pela ação feita. Foi de bom demais. As WhatsApp deram, se você quiser, eu passei. Meninas, vamos fazer o seguinte. Sabatina em ele. Vamos descobrir coisas que eu não consegui descobrir. Uma pergunta. Minhas fadinhas mágicas. Quantos anos acho que eu tenho? Vinte e nove. Tu tem vinte e nove? Eu tenho vinte e quatro. Eu sou mais velho que você, deve parecer. Sorteiro, casado, namorando. Sorteiro. 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 Não, pô. Sorteiro, namorado, casado. Tu quer dizer uma coisa? Ele falou que é casado, pô, né? Não manda mensagem pra mim, direto. Eu mandava no passado. Tira o dedo da cara do nosso convidado. Você não tá na fazenda não, sua cachorra. Eu conheci ele em Goiás. Eu conheci ele em Goiás. Você é rodado lá pro Goiás, né, menino? Todo mundo que conhece pra lá, né? Em Goiânia, só conheci ele em Goiânia. Você não é onde foi, né? Alguma festa aí. Foi. Aí ele deu em cima de mim. Eu dei em cima de mim? Ricardo, eu dei em cima de mim lá em Goiânia, sim. Olha assim que a gente descobre. Pergunta, Matheus. Ele deu em cima de mim lá em Goiânia. Polini, você acredita nisso, Polini? Não. Aí, ó. Ninguém acredita nisso. Ele deu, pergunta, Matheus. Você deu em cima... Cadê o Matheus? Matheus. Você deu em cima dele? Não, jamais. Fala a verdade. Depois de uma cachaça. Nunca. Deu sim. Queria meu arroba no tempo. Eu? Pega meu celular. Pega meu celular. Não, não pegue não. Não pegue meu celular. Agora que eu quero ver a mensagem. Pegue. Mostra, mostra. Mostra. Vai mostrar. Não. Eu vou fuder aqui também. Eu quero ver essas mensagens. Sai, ó. Ele mandou. Aí, ó. Ele fala que eu quero arroba dele, nem nada. Deixa eu olhar. E aí? Quem mandou primeiro? E aí? Olha lá, quem mandou primeiro foi você. Foi você. Olha lá, pô. Eu mandei. Olha lá. Você tem batalho, Ricardo. Você tem batalho, Ricardo. Como você está também. Que coisa assim. Mal falou comigo. Tá bom? Olha lá. Eu lembrei. Vai. Isso aqui foi em que época? Em que mês? Semana passada. Foi mesmo. Sai de perto de mim, velha maldita desgraçada. Não toca a mão na minha cara, não, viu? Até amanhã, viu? Não me desmonte, não. Até amanhã. Eu dou a possibilidade da sua cara com o peito da mão, assim, ó. Aqui, viu? Vá, velha safada. Eita, como está debochada. Desapareça de perto de mim, maldita. Estambul alto, desgraçada. Ai, que Deus. Eita, como está debochada. Velha insignificante, fora o corpo interno. Bora. Deixa eu comer, eu comei. Pai, mulher. Para não derrame em mim, desgraçada. Infelida as costas oca. Querida, você tem a minha proteção. Puxa o cabelo dela. Ai, meu Deus. Como eu estou velhinha. Puxa o cabelo. Não, mais forte. Puxa. Mulher. Vai, levanta. Levanta do bicho. Mulher, tu sabe o quê? Vai. Tu sabe que existe o mal, existe o bem, viu? Você está com o bem, querida. E aquela maconheira ali está olhando para mim desse jeito por quem? Essa é moleque bandido. Já vou, até amanhã. Desaparece, você não está com mim, não? Infelida, desgraçada. A uva, a sarsa mãe não fica sóbria, não. Bapa ufa, senhora. Eu peguei nos cabelo dela. Você é bapa ufa do Carlinho. Sai de perto de mim, velha. Eu balanço assim, com todo prazer. Olha, eu vi. Se ele fosse um liso. Não, minha filha. Nada de hora que você jura que eu estou tomando. Eu não estou pensando nela. Eu não gosto de dinheiro, não. É o quê? Cada gole de cerveja que eu estou tomando para você, nossa véia. E tu vai laver esse caneto de que hora, mulher? Daqui a pouco, mulher. Vai tomar um banho, velho. Ela está comendo o dinheiro de Vanessa. Eu vou fazer ela comendo o dinheiro de Vanessa. Aí, por causa do dinheiro da Vanessa, eu tenho com inveja. Vai ser de as aposentadoras. Duas invejosas que só falam em dinheiro. Eu não falo em dinheiro. Minha filha, se o carro não fosse um liso, um pobre fudido e lascado, você não estava nem aqui. Meu tio é lindo, porque eu vou te enxergar. Mal caráter. Se eu não fosse um liso, eu não sei. Ah, porque ela conseguiu uma casa, quer um carro, quer um apartamento e assim vai, né? É muito mais. Velha golpista, miserável. Muito mais. Pensada. Não, não, fala mal. Não, não. Não vem, olha lá. Vamos ver. Eu estou me treinando, mas foi de 2022, eu fiz a data. Um carlinho, por favor, eu só vim para cá para ser feliz. Um carlinho só quer acabar com a pessoa. Ah, você veio para cá para ser exposta? É só exposta. É, ué. Ah, você está exposta demais, hein? Mas você deu em cima de mim lá em Goiânia, sim. Eu dei em cima de você na onde? Lá em Goiânia. Meu Deus, velho. É imaginário, velho. Não, é imaginário não. Nós estávamos no show, lembra? Histórias. Eu quero ver esse argumento. Como é que eu dei em cima de você? Você olhou para mim, eu olhei para você e rolou um clima. Ah, que clima, moço. Eu sentei esse clima. É o clima pesado, né, irmão? Ela está com inveja. O clima pesado, não é nada. Mas fala para o Carlinho que a gente ia se pegar. Mas eu vou ser sincero, se ele respondeu, porque alguma coisa você queria saber. Eu queria essa última sua. Fala para o Carlinho que a gente ia se pegar, com a amiga gata. Dei lá para uma loirão, não é? A Erika. Ah, ele estava aqui. Ah, então tem um intuito, a Erika. A Erika. Está chegando amanhã. Agora, eu e ele ia rolar uma química, não foi? Depois do São João lá da vila. Só que o Marcel atrapalhou, não foi? Disse que eu tenho um negócio extra. Isso foi de novo, você tem gostosa. É verdade. Estou medindo cabelo. Não, o Brasil quer que ele venha, ele vai voltar. É minha conversa, Carlinhos, conversa. Não, seja homem, honra o que você tem no meio da superna. Eu faço elogio, pô. Não, mas a gente ia rolar um negócio, só que o Marcel atrapalhou. Não, outras coisas, eu não posso comentar. Ah, Bia, que é resenha, pô. Não, eu tenho nada de resenha, não é resenha que eu gosto. Mas todo mundo vem falando dele, viu? Espera aí também, que você também não é tão fantástico assim, não. Mas você não é isso tudo, não. Eu sou o Foro Meio. Não, nem tem Instagram. Aquele sério, cara, tamanho desse biscoito aí que rico está mastigando. O seu negócio? O fuxico da casa. Você tem a piroquinha aí? É verdade isso ou não? Falha a verdade. Fique na sua, seu saco boi. Para não ter problema aqui. Sim, voltando no assunto. Mas o negócio que você tem é médio, pequeno, dotado. É como é o fuxico no meio da sua perna. Pergunta lá, cadê? Não, pergunta nem quem não. Não, não, vou ficar falando. Não, fala o que é que tem. Vai, faz amizade, conversa com a gente. É tão simples. Ricardo. 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 Não é uma mulher casada, não é uma mulher honrada. Não é fiel. Pergunta aí, eu falo, eu falo. Ei, fiel, quero ver você morar no motel. Fala, a mulher com um homem desse, para que documento? Ela que... Eu estou mentindo muito, essa pessoa não olha nem para a mãe do pardo. Álvaro, você é casada. E você não, né, Davi? Tão boa você ali, Santinha, naquele sofá. Deixe minha Pauline. Eita, Pauline, meu Deus doido, desculpa. Não, eu estava o tempo todo só elogiando ele, mas eu não, eu sou casada. Desculpa, Pauline. Ah, Pauline, a Pauline ficou ali, eu vou para ele. Ela só fez um elogio, mas nada de... Olha, um elogio, mas querendo o quê? Respeitosa, respeitosa. Mas todo mundo daquele respeito, é uma casa. Ela fez o elogio do mundo, esperando, já você dar trela para ela, eu conheço a safada que ela é. O certo mesmo sou eu. Ah, é. Carlinho, um homem com esse rosto, com esses olhos de diamante. Qual é a vista que não enlouquece? Vai primeiro o empréstimo, entendeu? Chegando uma boca de fumo e assim vai descendo, descendo, descendo. É só de ladeira abaixo. Você tem aqui na casa o que você quiser, de pobre a rir. É só fazer assim, ué. Olha, as boas. Nós treinamos? As boas. Sai no direct dela. Eu sim. Eu não quero, né? Ricardo chega muda de fome. Eu e eu, eles querem. É tão coisa incomum, tem? O que isso? É verdade. Eu sei o que é. Qual é o signo de vocês? Escorpião, uma presta, todo venenoso. Oxi. Ô, raça ruim, Deus me livre. Melhor que tem, fiel, pô. Desboé feio até de lado. É isso, João. Vai voltar na próxima temporada. Vai largar o emprego, largar tudo. Pai, doutor, bem, olá, pô. Já demissou eu pra autoria, pô. Deu uma hora, ó. Então, cara, pede pra sair do emprego, que você vai ter que voltar na próxima temporada. Entendeu? Avisa eles que já foi. Já deu. Vai se jogar de cabeça? Corpo e alma. De corpo e alma. E você vai dar uma piscarinha pro patrão dele, o patrão dele perdura. A casa te espera, então. Não, pô, é orquestra do alvo. Eu sou governador, só. Ok. A casa te espera, não é, meninas? Não, não. Mas é tudo que já é, pô. Não, não. Não, não. Valeu, cara. Essa mulher, ela fica se jogando em cima do po... Ah, tá falando o que é de mim, sua cachorrinha safada? Eu tava... Fala agora. Diga, John. Diga. Fala agora. Pergunte. Fala agora. Eu tava perguntando pelo dinheiro do Yonk, dos 10 mil. Cadê os 10 mil? Fala, John. Eu tava perguntando. Eu não ganhei dinheiro, eu dei pra você. Pra outra galera do time. Eu e que Yonk, a gente não quer o time. Cadê o dinheiro? Me diga uma coisa. Acabou a casa da Barra? Não. Chegou ao fim. Quantos dias falta? Não sabe contar, não sabe ler. É foda. Falta quatro dias. No final, a gente paga. Viu? Sua safada. Tava assim. Olha, vem trapeando. Vai deixando essa perninha pra encostar aí. Sabe, sua safada? Onde eu tô com o seu... Ai, ia. Aqui vai se encaixando, vai chegando. Pichar ver sem vergonha. Ai, ia. Vamos na onda, viu? Não digam nada. Seus pés tu consegue, viu? Cadê meus 10 mil? Eu vou perguntar pra galera. Eu falei, você não tem que morar. Tô cheio de dívida pra pagar. Não, e eu disse a ela. Porque ela saiu do trabalho dela, né? E aí o chefe não tá querendo pagar os tempos dela, né? Uma coisa assim, né? Ela tá triste. E eu disse, essa cachorra, pega o seu contador. Ficou 12 anos lá, não foi? 12 anos lá, não. Era 13, aí eu fiz uma cor, daí eu fico com 4. 4 anos de ficha. É. Pronto. 13? Só tá com 4? Não, tava com 13, eu fiz uma cor. Não. Aí agora eu fiz 4 anos de ficha. É. E aí, aí só deu 2 mil reais, não foi? 2,900. 2,900. Mas não tem problema. Eu disse, ela vai dar os seus tempos, entendeu? E a vagabundinha aqui... Soltou o OnlyFans. Soltou? Tá ligado por ele pra você. Mas soltou o OnlyFans e ganhou muito dinheiro, viu? Se eu sonhar que você tá gastando seu dinheiro com macho, não tá ajudando sua mãe, eu quebrei sua cara e você não vem mais pra cá, viu? É. Vai ajudar a sua mãe. Fique nessa. Falou que fez 4 cento e 4 horas. Menino, e não fez? O menino que trabalha comigo mandou pra mim? Você acredita? Vai dar. Ela não só. É. E o dinheiro foi pra onde? Agora pra... Diquei o que ficou me perguntando. Eu mostrei a foto ontem mesmo. Porém, o que você tem nesse seu OnlyFans? Ela tá comprando direto. Falei, meus amigos. Eu não. Meus amigos. Gente, que clima. Todo dia. Meus amigos. Ele tá gastando o dinheiro todinho lá na conta, né? É pra você que você... Cadê a mãozinha? Deixa ele aí deitadinho. Deixa ele aí. Tá. Cadê o Boca do Zanário Nova? Tá vindo? Vou buscar ele lá no aeroporto. Vamos? Fui. Tô tão cansado. Meu amigo, tá velho. Vou esperar vocês aqui. Vou parar, vou parar, vou parar. Vá. O que que tá rolando? A gente vai deixar a Vanessa... Transformação na Vanessa. Ih, vocês tão fazendo cirurgia agora, né? Não. Sabia. Harmonização. Mas a gente vai fazer nela. A gente vai fazer nela. Preenchimento. Vai botar os peitinhos também. Vai botar os peitinhos e uma bundinha que ela pediu também. Ela quer? Ela quer. Botar silicone na bunda. Eu tô achando que a senhora velha dopou essa menina e tá usurpando o lugar dela. Porque essa menina não tá normal, não. Não tá, não. Deve que aumentou. Sua mãe aumentou o seu remédio? Aumentou não. É dia 25, é dia 25, é dia 25. Mas ela quer aumentar. Aquela menina vai voltar. Não sei. Eu tô achando tão estranho. Ela quer aumentar. A mãe dela tá calma? A mãe dela tá um cão e ela tá uma... Ela tá achando bom a gente ir paparicando ela. Ela tá amando. Ela tá amando. Ela não tá vendo, ela só tinha um calma. Ela tá aqui, ó. Bem que ela não reclamou de nada ainda. Aí tão fazendo transformação aí, Vanessa, é? É, pra ela ficar hoje bonita. Mas com certeza ela vai escolher quem é melhor. Aí o Lucas vai escolher o look dela. Tá bem combination, né? A animação é a melhor. Melhor? Tá, e a make? Mas o cabelo ficou aqui no flyer. Arrasou. Não é? E a make? Ó. Olha isso, cabelo. Eu valorizo. De boquinha fechada, Kardashian. Mas a Vanessa é uma gata, né? Ela não precisa de transformação nem uma. Ela não precisa de muita coisa, não. São filhos e bebês. São filhos e bebês. Eu acho o máximo como vocês são bondosas, meninas. Como vocês pensam no próximo. É verdade. Tem empatia. Tem empatia, com certeza. Tem que se formar com as mulheres. Você devia montar um salão comunitário. É um salão, vamos, galera, mulheres. Exato. Olha, o nome é incrível. A gente teve ciúminha. A gente não pode ter que validar a agenda dessa casa. Não, é uma coisa que vocês nunca... Acabou a boa. Olha que coisa linda de se ouvir. Um viva pra elas, né, gente? É. É isso aí. Gente, essa menina tá pra morrer, não tá, não? Se você morrer aqui, você me paga. Pra casa. Viu? Graças a Deus. Viu? Eu tô achando ela estranha. Eu tô achando que aquela velha fez alguma coisa com essa menina. Ela tá revolta. A mãe da Vanessa mudou, menina. Mudou. Não é. Quando a Vanessa tá mais calma que ela... Quando tá na discussão... Olha, quando tá na discussão... Quando tá na discussão... Oita, recorde que a mãe da Vanessa... A Vanessa tá mais calma que a própria mãe. Exatamente. Tá esquisito? É. Eu também não... Alguma coisa está acontecendo. A mãe tá reagindo. Tem alguma coisa no ar. E a mulher tá ficando calma. É. 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 É de quem faz seu cabelo, minha irmã. O cara meia-noite curta se bater com o Ed e dá uma carreira miserável. Eu amo assistir a cara. Gente. Amigo, acho que quando você paga é assim, engraçado. Calma aí. Esse é o máximo. O cara meia-noite se bater com o cara dele. Essa é a resposta disso ou é... Fio a fio? É dele. Ele não fala, gente. Ah, ele não fala. Ele não fala. Eu nunca ouvi uma palavra. Eu nunca ouvi uma palavra. Ele quer subir carreira mesmo. Nunca ouvi se pronunciar sobre o cara. É seu? Ele só julga, né? Julga. No olhar dele já diz tudo. Ih, é? Ah, eu dou uma carreira terrível. Eu não tenho opção, Vanessa. Eu não sei. Só sei que é um dos maiores ícones que já passou por essa casa. É, eu também acho. Sim, eu gosto de você. E eu espero que quando eu marcar é... Ela já é grande, essa cachorra, né? É, eu já vi as caras dela. Ela tem. Ela é uma artista independente, viu? Fazer um favor pra gente aqui. Eu quero que você pegue o meu silicone da mão e me despede com o meu filme. E aí, quando eu marcar é a Ed, espero que meus gerações vão em peso. Porque eu quero ver ela rica, né? Espero. Talvez eu vou ser a primeira a seguir ela. Talvez, não sei. Não gostei muito assim desse... Talvez eu gostei a primeira a seguir ela. Mas doida, ela tá muito regaladão. Você gostou da Ed? Gostei, mas se o dia ela faz, eu também disse o dia a regaladão. Trocou algumas palavras com ela? Não, que ela não fala comigo. Não, não fala com ninguém, moleque. Ela não fala comigo. Esse é o que? Lipitinho? O que você não fala? Porque ele é penitinho na minha cara e na boca, moleque, na boca, é. Porque eu vou a boca de louca. E aí, eu já fui maquiadora por muitos anos. O cabelo dela é muito duro pra cima, pra se pentear. E aí, galerinha? E aí, como você sabe, Catia Pegasus na área. Estou aqui de Mookie de Luf, chapéu de palha, tem que respeitar o anime que tá estourado, live sério, que eu chamo live action, que tá na minha Netflix, tem que respeitar. Esse negócio de anime é aquilo que tem o pessoal do Naruto, é? É, animes, tem Naruto, tem Dragon Ball, que é o... Ah, Dragon Ball, eu lembro, eu tenho todos ali. Ai, que legal. Eu sou da época do Digimon. Do Digimon? Já assisti o Digimon? Já, da Square, é muito bom o Digimon. É, outra coisa que eu amava também, Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh, jogo das cartas. Jogo das cartas. Eu amava o Mago Negro. Bom, esse é o estilo que eu ando de vez em quando, né, gente? Porque eles chamam ele de cosplay. Eu tô de cosplay de Mookie de Luf, um chapéu de palha. Ele estica, né? E é isso aí, ele come muita comida, que delícia, minha menina. A purêta arreveitada que o homem dela assumiu a mulher, não sei o quê. Ô, Pony, você foi pegar seu telefone pra quê? Sou descobrindo o fucico. Que fucico? O John já me contou. O John, vem cá. Tu viesse já contar, foi. Vai, vai. Masso. Diga, fêmea. Eu olhei o fucico, agora não esclarei. Qual foi? Masso, condonei, ele tava com uma foto com ela, tá? Era o macho seu? Sabe por que eu não vi uma aliança no meu dedo? Mas ele sabia que tava casada com você? Sabia. A gente era casado. Você comunicou a ele? Como que? Eu disse a ele. Aí ele postou uma foto no Instagram com outra mulher. Até que me disse que eu fui achando, não foi que chegou nesse fucico. Eu disse, isso é mentira. Depois, quando eu fui olhar, ele não foi meu que eu mandei esse macho e ia olhar. Meu Deus. Eu vou ligar agora pra saber desse fucico. Ligue. Deixa eu ver, cadê ele? Aprendeu com a titia. Eu aprendi com a titia. Titia gerencia isso também. Olha, tá exando o macho. Vem quieta agora, senão vai dar muito. Olha, o macho desligou, tá com medo. Com certeza que desligou. Tá com medo. Que ele vai me pagar, esse desgraçado. Você acha que eu fui dizer esse fucico, John? Olha, Carlos, que a titia gerencia. Pela... Quem? Diz, Gilson. Olha, eu acho, viu, Carlinho? Que quando o John vê a Emily, ele fica perturbado. Fica. Eu sinto que eu conheço. Fica. Você fica meio perturbado e todo nervoso. Aí dá aquele olho assim, que ele desdrobou. Mas você fica nervoso e perturbado. Ah, por falar nisso, um fã-clube de vocês mandaram um presente. Queria abrir com os dois. O Piong tá fazendo a preparação lá. Eu só vou entrar já na hora que tiver de entrar. Achei bonito esse fã. Obrigado, viu? Tá linda, pô. Quer agora virar? Ela tá muito linda. Olha isso. Olha esse cabelo. Milhão. Agora o sorriso sem dente. Assim, ó. Olha pra mim. Pra mim. Ele ainda quer ver a Vanessa totalmente transformada, sabia? Mas vamos fazer. Quer, amiga. Sabe? Ver peito, ver... Ela pediu, mas olha esse peito, né? Muito bonito. Não precisa, né? Não precisa. Eu falei pra ela agora que ela tava pedindo o peito. Eu disse, olha esses peitos, bicha. Olha esses peitos. Olha. Fica assim de lado, assim. Amei, Flá. Amei. 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 Tá linda. O importante é que ficou bonita. E fecha as pernas, menina. Eu sei o que eu disse. Vê uma fechadinha nas pernas e anda pra gente ver. Vai pra lá. Fecha um pouco as pernas, Vanessa. Fecha as pernas, Vanessa. Pronto. Fica treinando. Isso é lá fora. Eles fazem o camarote deles. A galera leva bebida e tudo mais. Mas eles, seguidores, ficam lá. Não tem como botar todo mundo pra dentro, né, gente? É gente demais. Impossível. Manda mais um pouco. Vá. Isso é bom. Importante pra você. Sua saúde mental. Dê uma carreirinha. Uma carreirinha. Uma carreirinha. Você consegue. Mãe. Uma carreirinha. Uma carreirinha. E aí